Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um vlog pra vocês. Tô com essa carinha aqui ainda porque ainda estou me recuperando. A infecção que eu dei na garganta tá bem forte, não quer me abandonar. Eu dei infecção urinária. Nossa, dói muito pra falar. E dei infecção na garganta. E eu dei amedalite e eu tenho minhas amídulas muito grandes. Então, quando eu falo na garganta, elas incham. É uma situação, né, gente? Então, assim, tá melhorando aos poucos. Eu tô tomando vários remédios, anti-inflamatórios, antibióticos. Graças a Deus, a infecção urinária já tá bem melhor. Não tá doendo pra ir no banheiro, nem nada. Não tive cólica renal mais, graças a Deus. Então, eu vou gravar um pouquinho hoje pra vocês de como que vai ser a minha tarde. Eu vou ajudar de estar, são umas três e meia, tá? E eu tava deitada no sofá, descansando um pouquinho, porque eu tô com o meu corpo doido. A minha cabeça não para de doer um minuto. Posso tomar quantos anti-inflamatórios que for e minha cabeça não para de doer. Aí eu tava respondendo vocês o vídeo que eu postei hoje no YouTube. E aí eu vou gravar um pouquinho do restinho de tarde. Vai ser uma tarde bem calminha, porque eu não tô fazendo muita coisa. Tô mais quietinha mesmo, tá? Mas vocês vão acompanhar. Espero que vocês gostem de passar um pouquinho aí da tarde comigo, tá? Como eu disse agora, são três e meia. Eu acho que eu vou fazer um café, porque eu tô com fome. Eu não consegui almoçar hoje, por conta da garganta. Eu bebi só um pouquinho de caldinho de feijão. Não comi mais nada. E aí agora eu tô com um pouquinho de fome. Acho que eu vou passar um café e vou luchar. Depois eu acho que eu vou tomar um banho pra dar uma aliviada no corpo. Porque eu tô sentindo a cabeça, meu ouvido, gente. Tá doendo muito a cabeça. Então eu acho que eu vou tomar um banho pra dar uma relaxada. Aproveitar que Maria Clara tá dormindo. E a Radassa tá lá na casa da minha mãe. Aí eu vou tomar um banho. E é isso. Aí vocês vão acompanhando, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Deixem um joinha pra me ajudar, que é muito importante. O dia hoje tá assim, ó. Tá um chove, não chove. Ó, como é que tá? Mamãe, mamãe, mamãe. Eu acho que tem... Ó, a mesa do almoço ainda tá ali. Oi? Oi? Tem alguém que tirou uma soneca aqui desde depois do almoço. Oi? Mamãe. Hum? Dadá, Dadá. Dadá, você tá na vovó. Tá bom? Dormiu muito? Descansou? Sabe o que que a mamãe vai fazer agora? A mamãe vai fazer café. Você quer café? Bem gostoso? Quer? Vamos sair do berço? Vamos? Fica em pé, então fica. Pra mãe te pegar, pôr o sapato. Você vai me ajudar a fazer café? Hum? Fala oi aqui. Fala oi, gente. Gente! Não quer falar. Ficou tímida. Não quer falar. Ficou tímida. Bom, gente, como vocês viram, passei o cafezinho. Pus uma mesinha aqui pra gente tomar café. Maria, esposa e eu, porque o radastro tá lá embaixo, né? Então vamos tomar um café? Aí a cozinha do almoço ainda tá aqui, ó. Quem tá cuidando da casa esses dias é o marido, gente. Porque realmente eu tô ficando de cama. Aí como ele não arruma a cozinha ainda, depois do almoço eu vou ajudar ele. Ele vai lavando a louça, eu vou limpando o fogão aqui pra ele. Pra me movimentar um pouquinho, né? Mas quando eu levanto assim, minha cabeça gira totalmente. Porque não é só garganta, tá tudo, né? É, ouvido, sinusite, juntou. Fez um combo, gente. Eu custo eu ficar doente, mas quando eu fico, tudo resolve vir junto, entendeu? Então é gripe, garganta inflamada, infecção urinária. Dona ouvido, sinusite. E aí lá vai, né? Mas tá tudo bem. Se eu quiser daqui a pouco passa. É só uma fase. E aí eu tô ficando mais quietinha. Tô me dando esse tempo porque... Mesmo quando eu fico doente eu não paro, né? Em função da casa, em função das meninas. Então como o amor tá aí em casa, ele tá me ajudando, ele tá fazendo o serviço da casa. Lá falando roupa, todo dia arrumando casa, cuidando das meninas. Então eu só fico auxiliando, faço alguma coisinha. Mas eu não aguento muito. Depois eu logo volto. Nossa, eu tô gostando de falar. Mas enfim, vou tomar meu cafezinho agora. Com eles. E aí depois vou ajudar ele a arrumar essa baguncinha aqui. Só pra ficar tudo ajeitado. Daí ele vai recolher aquela roupa que ele estendeu ontem. Que já secou. E daí eu dobro e guardo. Porque ele não sabe onde guarda tudo, né? Então aí dobrar e guardar é comigo. E aí ele vai estender a outra que ele colocou bater hoje, ó. Ele colocou bater na hora do almoço. Essa daqui que é branca. Aí ele vai estender essa daqui. E eu vou... E ele vai recolher e eu vou dobrar. E aí ele vai recolher essa daqui. Eu vou dobrar e vou guardar. Mas agora vamos tomar o nosso cafezinho. Vamos tomar café, amor? Maria? Maria? Vamos tomar café? Vem? Vou tirar o João daqui, né? Esse aqui é o João, gente. Prazer. Ó, o quartinho delas estão aqui. Deixa eu colocar o João aqui, ó. Viu carregando esse João pra você do quanto é lado. Isso. Vamos tomar nosso café? Você quer café com leite? Você quer pão com manteiga ou pão com requeijão? Você quer biscoito? Com manteiga ou requeijão? Que delícia da mamãe. Maria escolheu o preferido dela, gente, que é o quê? Biscoitinho de maisena com leitinho, ó. Ela ama. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Abri a cadeirinha e falei, guarda tudo pra mamãe. Ela guardou. Aí o amor, vocês viram, estendeu aqui a roupa. Eu já dobrei, já guardei a outra. Aí já tá tudo organizado a casa, ó. Tá tudo organizadinho. Já tava meio que organizado, o amor tá arrumando todo dia de manhã. Então meio que já fica arrumado, né? Só daquela roupinha ali que eu vou dar banho nas meninas. Aí ali é a calcinha. Mas como ele tá arrumando todos os dias, né? E aí eu vou dar um banho nessa pequenininha, vou chamar a daça também. E aí depois eu tomo banho, né? Você quer? Você quer tomar banho? Quer? Fica cheirosa. Vamos chamar da daça? Tá lá na vovó. Vamos lá chamar ela. Vamos? Menininhas de banho tomado. Já colocou pijama de uma vez, que tá bem frio. Tá um solzinho assim, gente, mas é sol de mentira, viu? Não tá esquentando. Aí agora que elas tomaram banho. Tá maquiando a sala, ó. Enquanto elas ficam aqui brincando, eu vou tomar meu banho agora, gente. Pra mim dar uma relaxada também. Então agora, bora banho. Tá maquiando a sala, ó. Tá maquiando a sala, ó. Tchau. Se inscreva no canal 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 Tchau 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 Tchau